Lá no fundo, lá atrás da Alessandra, é a torre Eiffel, ó, ela nem acreditou quando ela viu, ó, fala alguma coisa aí, fala alguma coisa. Não consigo falar, não consigo. Lá no fundo, ó. Olha o arco do triunfo lá, ó. Ah, não dá pra ver o arco. Aqui, ó. Vamos tirar uma...